Deixa eu ver, live tal Live tal Live tal Ah, tô com 99 inscritos Fala dela Tá, deixa eu entrar no jogo aqui Ó, a princípio tá normal A princípio A princípio tudo ok Eu não tô ouvindo o jogo, agora eu tô ouvindo Tá, tá Tudo normal por enquanto Agora eu do nada vou precisar travar tudo E a qualidade da live Ótima? Tá ótima Deixa eu ver até Esse ficou tela preta Tela preta? Não, voltou A qualidade tá muito boa Quando eu buggo F11 fica tela preta, olha aí É normal, mas depois volta Vê aí Tela preta, aí volta normal Beleza Ah, pode jogar só Google F11 Beleza, se quiser postar pode postar Eu deixo agora Eu deixo agora Aí do nada vai cair Começa a cair a internet Bora subir lá com as meninas Bora subir lá com as meninas Depois tu sai Andou logo Já falei, tô em live Silêncio no que forem falar Ah, a gente nem tava falando mais Ah, eu vou ter que fazer então Eu do realeza O que? O que? Quando o link também A gente vai divulgar Ô, Otami, Otami Quando eu chegar lá em casa você me ajuda a arrumar pra eu fazer também? Sim, te ajudo Se esse PCC eu vou dar, né? Minha querida, eu comprei o monitor zero Eu vou comprar agora uma placa de vídeo Também, né? E aquela lá não chegou não? Aquela lá Aquela não Mas o monitor chegou Ele foi em 1900 Mandei o link da live Treino com a live Eu tava divulgando pra todo mundo que tu tinha comprado com aquilo lá Mano Eu vendi Chegou mais ou menos Meu Deus Eu vou dar uma vez daquela Aqui nesse treino tá a elite, né? Chama alguém ali, Anja Vai, já entrem, se inscrevam Se inscrevam Se inscrevam Que falta uma pessoa pra 100 Ô, Otami, o YouTube paga? Eu quero fazer em algum lugar que paga Não sei o que tá pagando agora Depois que o monetiza paga Depois que o monetiza paga Ela tem que fazer muita lá Pra monetizar no YouTube Quem que não entrou? É 100 horas, eu acho Ai, então eu tenho que deixar Meu Deus odeio Realiza Mano Gostaram do título? Pode Ai você consegue ver os comentários em outro monitor? No meu celular A minha vai saindo, muito feio A minha vai saindo Ai a Sarah Ai a Sarah O que você tá chegando? Salve Sarah A sua namorada Tá aqui jogando comigo Eu Meu Deus Vai morrer cedinho Estressado a toa Eu hein E Mano Mano Sua batalha Seu estilo A gente vai ter quebra Tem? Vou cair na lojinha Ai você tá com o back Vou cair na lojinha Cair em que vocês três embaixo Tá, é pra cair aqui Acho que não tem ninguém Tem um squad Tem um squad Tem um squad Vai cair loja comigo Tem E tem Mas cai na lojinha comigo Cai na lojinha comigo Cai Meio morri Tem duas caindo na loja Bora macetar elas Oh meninos Meninos Correira Tem uma que caiu na base do CS Tem uma comigo Morri Cai Matei Foi direto Boa Tem mais na base ó Tem aqui embaixo comigo Não Tá aqui comigo em cima Vou subir Tô vendo Tá Tá Dá pra salvar? Dá Pode passar ela pra lá Vou finalizar Pode pegar Eu vou me dar 15 reais Agora Tá Acho que ela vai correr Acho que ela vai correr Não Em cima 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 Eu não vou em cima de cada bagulho, real. Eu tô sem kit também. Cai não pode, tenta correr. Mais fácil de você, porque eu tenho que ir a danar. Tch. 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 Tch, ele mete um minuto lá, Sammy. Aham, tem mais 2 em cima, tá, amiga? Vamos lá. Tch. Ah, tem a mina aqui em cima. Ah, não, tá aqui colina, tá embaixo. Indo de boca aí. Não abre pra cima, ela tá atrás do gelo. Bosta, ela... Tem que ficar mais esperta. E, real, quando a mãe estiver discutindo assim, pode jogar mutado. Acaba que a gente também não escuta o jogo. Não, mas... Oi, Caidão, meu fã. Mano, a Clara tá com o nome dela no YouTube. Maria Clara Fernandes 4A. O mico. É no débito ou no crédito, claro. Quer ela responder no CC. Pare. Mas tudo, tudo bem, tranquilão. Por que peguei de um? Entrei nessa macio, velho, que não tá dando um capo na minha mão. Cai, não. Você quer namorar comigo? E com o Vênia? Você quer entrar nesse aqui? Hã? Quer entrar nesse outro aqui? E não deu gol, não? Não. Não, não deu gol ainda, não. Chama. Ai, não consigo quitar. Bora, quitar. Chama, 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 chama. Dá aqui um. Dá aqui um. Chama. Foi aqui por mim, que é hora que eu lembrei. Eu tava aparecendo vocês pra mim. Ah, eu chamei a Colina, que apareceu. A Nina. Chama eu. Morra. Chamei também. Vai com a gente, dá aqui um. Vai, então. Não tá chamando eu. Chama eu, uma de vocês. Você não tá aparecendo. Tô chamando, Tami. Aí, a Clara apareceu. Não tenho, assim. Cadê você? Não vai cair um com vocês. Quê? O que que é isso aí, Clara? A nossa seleção lá. Meu Deus. A gente morre e não vai pro outro. Eu vou puxar a menina, não. Fala em B.C. Por que que tu não vai lá? Vai ficar dois dias. Cadê, chama. Quem é que falta? Quem é que falta? Quem é que falta? Quem é que falta aqui? É, Clara. Eu já volto daqui a pouco. Vou completar. Eu vou completar. Gente, a nossa vaga que tá valendo. Vai acabar. Anda, Né, já. A nossa vaga que tá valendo? Vai acabar. Vote 3. É, Clara. Hoje, então, vamos trocar. Vem, vem pra cá. Não, elas vão pro hospital. Elas dão... Não vai dar tempo de acabar até o final. Oi, Balaki. Maria Clara. Fiquei sabendo que a Clara é a nova líder da 9 anos. Maria Clara. Eu? Vai lá. Vai acabar. Vai acabar pra mim. Vai acabar. Vai acabar pra mim. É a Rose. Não, só que eu peço. Meu Deus. O que que é minha namorada, Sarah X, está falando aí atrás? Ih, é minha... É minha cria e as crianças. Ah, tá. Acho que ele tá faltando aí na sala que eu contei. É real. É real. Essa vaga não vale nada. Mas eles vão ver... B4. Já pensou eles dar o ponto pra elas e não dar pra gente? A gente faz barraco. A gente compra outra vaga. A Erika, desculpa. Elas vão morrer primeiro que a gente. Vamos dar kill pra elas, velho? Sim. Vamos cair e matar alguém e depois a gente vai dar kill pra elas. Tudo bem. A gente vai cair onde? Pessoal da live, eu tô brincando, tá? É só... A organização do campo. Ah, campo lunei tuneta, só brincando. E o pior é que ninguém tá com tag de B4, já tudo tá acontecendo. Ah, já tá. Mano, já tá. Eu tô abatada. Mas aí, eles que têm que ver, porque não é o nosso bot. Gente, eu acho que vou ter que inovitar um valor disso. Não, culpa da Tami, eu botei esse nick de boteca e não vai nem mais precisar. É, culpa daquele homem lá. Aí agora a Magaly precisa trocar a tag. Ih, ele não quer trocar a tag com a Magaly. A gente jogando aqui com nóis, é a Brooklyn. A Brooklyn. A Brooklyn. A Brooklyn, é. Capaz que ia ser a... É a Miami. Não, né não. Nova York. Não tá, é um demais. A gente vai cair junto? Vamos, vai, Kloa, que aí o cartão tá na sala. Vamos, Kloa, que nós sem isso. Então tá. Cuidado pra não me matar, hein. Nossa, eu tenho que derrubar. Ah, não, eu não queria entrar aqui não. Não sei se trocar na época. Nossa, a gente vai acabar se matando. Eu vou cair no Harry. No Harry da esquerda. Elas tão ouvindo, tá? Eu vou cair na Casa Branca. Elas vão ver a Troia. Mano, elas vão ver a Troia. Nossa, eu vou cair onde eu estava vocês. Você diz que tá caindo na Casa Branca também? Não, não, eu tô cair no Harry. A gente tá tudo pra esquerda. Pode se matar, hein. Meu Deus, eu morri. Pode se matar, hein. Pegar as que eu olhei também. Onde é que elas tão claras? Em cima da Casa. Eu morri, mano. Um monte. Já morri. Eu vou atirar na Clara, com certeza. Deixa a menina de M1014. Vem embora, Anja. Deixa a Anja ir embora. Onde é que estão? Em cima da Casa. Vem cá que você pega a minha aqui e o da MC. Vem, vem, vem. Ah, meu, tá burlando. Não, não vem. Tá as quatro aqui dentro. Mano, tem as quatro botecos na lá. Não consigo correr. Marou tudo? Não. A Lara e a Anja tá viva. Mas tá as quatro dentro da casa. Gente, quatro botecos. Tudo de 12, tá? E botaram o menino também. Não, não, não. A gente não pulou. Era pra gente fazer isso também, tá? Pra matar os outros. Quando eles caem lá com a gente. Ah, deu forte achar a 12. É porque eu peguei mata-pinta e a menina pegou. Vai no coração, Anja. Lara, entra nesse coração aí, Lara. Que eu vou... Entra no coração. Que eu vou te dar cover. Olha a base dela bonitinha, né? Olha no que vocês estão. Não, eu tô com 700 moedas hoje. Tô em Angar, salvando. Ah, tá perdendo. Você tá escutando, Anja. Responde. Tô, tô ouvindo. Tô ouvindo. É que a gente tá de Discord também. Depois eu te mando no chat do jogo. Vai aí. Eu tô jogando. Olha, que gracinha. Aham. Não tô vendo ninguém. Morrei mais logo, Tia Mê. Nossa, porque vocês não subiram na casa pra matar. Mas ia subir a tirar vocês, né? Eu vou cair em clock. Vai cair em clock? Cair em clock, cair em clock pra pegar kill. Pega aqui, pega minhas armas aqui. Eu tô embaixo do túnel. Mano. Meu Deus. Eu vou te mandando naqueles, então. Tá cheio de ar, eu não tô, Clara. Eu não vou tomar fácil. Vamos pegar aquelas kill lá, hein, Lara. Tô me enroxando, Clara. Olha lá. Tem uma no relógio. Nossa, não vou saber o que ia fazer. Isso aqui? Eu acabei de cair. Mas pela parte de trás. Tem muita gente, hein? Tem gente, tem gente no chão. Tem gente no chão. Vou salvar você, Tami-chão. Tem que salve. Boa. Tinha mais no chão. Que puta, ficou mirando. Dá pra me salvar, Messi. Tô voltando, tô voltando. Ah, não. Ela tá no meu pé. Quem é que tá aqui? Essa Gabs aí é aquela Gabs que pegou fogo na casinha dela? Ah, não vai dar pra desfocar. Ela botou fogueira. Exato. Boa, mas não vai dar tudo. Boa, macetou. Tá matando elas, eu caio lá. Fifi. A picha só tem uma, letra e pé. Boa, boa. Eu quero de matar a picha. Vai, Lara Lock. Liga a sal pra chamar a menina. Onde é que elas estão? O que você tá fazendo, Anja? Vou cair, Deus é Deus. No túnel. Tá tudo no túnel, deitada. Eu morri? Não, agora você volta pro coração, né? Bicho, eu deitei em três, eu vou morrer. Nossa, macetou a capaçadinha. Manatome. Pegar aquilo, cadê? O resto morreu? O menina morreu? Não. Não, eu caio lá. A gente tá salvando ela. Eu não quero pegar a skill do túnel. Porque a gente tá indo agora. A gente tá salvando aonde? Salva a menina. Salva ele em hangar mesmo, espero que... Ih, fechou de novo, hein? Fechou de novo, mano. Fica no barato de hangar, que quando ele carregar, você já falta. A gente tá entrando aqui ainda. E o outro cup, que a gente vai saber que a gente acabou. O outro cup, que a gente vai saber 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 como... Tá bom. Bom tiro. Comigo. Bom tiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô. Ai, eu vou ali salvar. Claro, tá chato com esse retorno, hein? Meu Deus. Você mora muito pra abrir esse coração, será? Já abriu o chão Se for no DH, você mete o pé, que é meu Não, tô no espaço Se for no DH, você mete o pé, que é meu Não, tô no espaço 8h13, a sala começou 8h04, então foi até uns 8h20 por aí Fechou Mano, ela já tá onde? Eu vou querer ajudar ela Tô salvando o coração E fechou teu gelo no coração Fechou, ainda bem Boa Andiakiss Oi Bala, tudo bem? O Hainal é o nosso? Boato que a Clara fez parceria com o chefe no CC Mano Quem falou isso? No chat lá o Hainal Olha, tá aí, mano Nossa, eu vou morrer de novo, eu acho Meu Deus Meu Deus Ferrou, tropinha Tão miruxando! Polina Mano, a gente tá em dois espaços e a gente não vai precisar um banho Tem 40 a viva Como é que dá bem? Tô tomando posta Caralho 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 Eu não tenho arma Nossa DT1 DT2 Caralho Vai, vai, vai Boa Final da sala, a gente tá pesadinho Caralho Mano, olha o carro do outro Caralho Eu acho, Colis, vou te salvar Nossa, eu deitei uma MSE, mas não vai ter o que fazer. Deitou duas e subiu, Nina. Deitou uma. Deitou duas e vim embora aqui. Ô, Collis, marca a real no grupo e fala pra ela ver que não dá pra lá. Eu marquei já. Ah, tu pode estar na onde, hein? No morro. Vamos matar essas da casa. Vou pra cá, não vai. Vocês estão morrendo de novo. Meu Deus. Olha essa puta, tá em cima do telhado, mano. Vai embora, Nina. Brad! Salva de novo. Que que foi? Para. Mas as minhas estão jogando pique. Não joga mais, não, bala. Não joga mais isso aqui, não. Não joga mais tiro, tiro, não. Brad, pit. Silêncio. Meu nome, meu Deus. O seu gato é macho? Não, é a Nina. Mas é nome binário. Eu não aguento mais as pessoas botando nome de gente, cachorro ou gato, eu não sei. Não, é porque eu botei Nina. Mas Nina é nome de cachorro. Não é. Não. Claro, eu falei que o nome da minha filha vai ser Nina por causa do filme. Não, a Nina que tá usando o nome dos cachorros aí. Claro que não, mano. A Nina, sim. Mano, tem Nina com a PEC aqui comigo, com a casa grande. Tem Nina aqui na lojinha de baixo. Eu vou pegar essa aqui. Tem Nina salvando lá em grave que é a Anja. De novo? Ativei CR sem querer, fiz a olhadinha. Depois você pega a chupeta, Anja. Será que tá tomando? Ai, tem Nina aqui comigo. Calma, calma. Cheguei. Tô calma. Cheguei. Declação. Já vi. Tem uma abro aqui na lojinha comigo. Vai, tá 41 mil agora. Vou pegar aqui na lojinha. Vamos lá, onde que a gente... Deixa diminuir aqui, né? Deixa... deixa aqui deba... deixa. Eu vou me foder. Minha laginha nem acha. Nossa, tem minha na casa da Elie. Tá subindo pra direita dela. Ai, onde é a timer assim? Tá correndo pra direita. Vai pegar por trás do muro. Eu vim ver se tinha gelo, não sei. Tão trocando aqui no coração. Tem nicha de dois, cara. Tem uma comigo também, mano. Eu entrei agora. É você trocando aqui em cima do coração? Não, não. Tem dois esquadinhos em Plantation. Tem um lançamento com você também. Ah, tomei. Nossa, o coração tá me encheu. Boa, boa. Nossa, nem me dá com salão. Eu vou quitar já, então. Que sala é essa, mano? Vai onde? Pega a tirolesa, só onde? Onde é que tu tá, Anja? Em Bima, Zat. Eu tava lá muito bem, Zat. Só uma ladinha aí. Você vale 100? Eu vale. Deve, vale. Eu tenho 1100 moedas, Anja. Vai lá! Eu tô lá do outro lado do mapa. É foda. Não vai pro sentido de Plantation. Tinha dois esquadinhos. Agora sim. Quinta aí, Codis. Aqui tá também. Tentar matar essas meninas aqui na Casa Verde. Depois eu quito. Eu vou pra que rumo, caralho? Aí, ó. Por que você não abriu a caixinha pra pegar a moeda? Ela não abre a minha. Ela não abre a minha. Ah, não. Tá abrindo a minha. É tão burra. Chega a ser previsível. Ela não vai nem dar. Tá abrindo a minha. É da boa e tem 20 aqui, tá? Me chama. Me chama. É da boa e tem 20 aqui, tá? Me chama. Pronto. Pode chamar. É... Não tenho vocês. Deixa eu tirar. Você me tem sim. Não tá aparecendo então. Chama eu. Chama. 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 Tá mergulhada. Caralho. Por que o Real não chama esse gay? Pra mim... Ah, pra mim você tá off. Pera, deixa essa menina aí já. Chama aí. Ela te deu capa de batas? Uhum. Vai chamar não? Isso é capa do vídeo. Mano, mano. O Real não chama. Aqui. Eu consegui chamar a Tami. Me chama. Chama a gente também. Calma, deixa eu comer o bot. Vou chamar a Collin. Aqui, vem cá Collin. Chamei. Me chama, me chama. Vou dar kill. Não tem espaço. Tá 48. Barão 48. Vai no squad da medelinha aí, ó. Cadê tu? Não tá online ou on fire, meu Deus. É bom, ninguém sabe quem é o Soto. Meu Deus. Vai, vai. Tá muito complicado pra elas. Tem que voltar a jogar a bala. Meu Deus. Que pariu, tá tão bom. Aham. Quem é a bala? Tá horrível. Olha o boi. Que isso, Magic? Que isso? Meu gato e minha cachorra vão se matar ainda. Eu vou enterrar os dois do lado do outro. Meu jogo tá... Minha live tá amarelada por vocês. Minha live tá amarelada por vocês. Agora é boia, gente. Meu Deus. O quê? É tu aí, gritando. Quem tá gritando? Tá botando de tela pra minha foto para a X. Ela vem... Ela vem na live. Se meu PC não explodir. Não, ela vem na live. Nem tá com... Nem tá com... Nem tá com... Eu nem pedi. Nossa, meu fone tá conseguindo, gente. Nossa! Nossa, tu viu que grossa que ela é? Nunca vi um fone da cauda ou do outro. É, o que é aquilo que você postou nos estados? É, o que é aquilo que você postou nos estados? Nunca vi o fone da cauda ou do outro. Ali, ó. O jogo. Nada mesmo. Já fala. Já fala. Já fala. O que é que tá sendo a nossa? Chegou? É? Clara, já multa. Não coloco isso pra cachorro, não. Seu estilo. Claro, já multa. Cala a boca. Bora pra central? Não tem quem tá na sala. Vamos. Até 10, tá? Até 10. Já que a gente tá correndo. Redes verificados? Sim, ó. Uou, pode só. Tá até 10. Tô jogando com uns 3 verificados. Mina, WP, Realesa e Colinal. Sim. 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 Eu vou cair na casa da tirolesa. Eu vou cair no cantinho da casa da frente da tirolesa. A não realzão e a colinão. Vai cair com a gente? Mas tem 27 no avião. 20 pessoas no avião. Bora cair todo mundo em cima. Todo mundo em cima. Eu vou cair na tirolesa, cair uma nas 3 andares e as outras duas caem junto. Vou cair todo mundo nas 3 andares e deixa o trocativo. A gente tá caindo em cima. É, tem um spide só. Os dois embaixo, gente. Nossa, ela tá caindo em nós, gente. Nossa. Eu não sei se consigo derrubar alguém. Eu não tenho arma de longe. Detei uma no cara queda. Detei outra também. Detei uma aqui embaixo. Um tira a outra. Aqui no gelo. Vou descer nela. Tem uma não atira não. Direto não atira não vai comigo. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Tome, duro na negativa. Negativa da esquerda. Tava na aí, colina. Dei 30 para salvar. Ruta 8. Deixa todo mundo velho. Eu to embaixo aqui. Tome, to sem arma de luz. Pegou tirouza pra Brasília, tá? No muro tem a minha frente, eu acho. Tem. É ruxa ela, tá solo. Tô descendo. Acho que é duas. A outra pegou tirouza pra Brasília. É outro time então. Ô Nina, tem alp aqui ó. Ele matou nessa casa. Alp não, é Barret. Carai, dei capa na minha do paraquedas de macio velho. Que arminha boa. Eu preciso de mochila da semana da Colis. Valeu. Vai terminar mais pra ver. Ele caiu aqui. Tem Colis 3 aqui. Um boteco. 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 Pronto. Uque, Anacoate? Faz uma terceira não. Veio errado. Vambora, já lucharam? Não. Eu tô sem capa. Eu tô sem capa mesmo. Vambora então. Tem um capa 1 embaixo da casa de trolleiras. Amoram. Achei um aqui agora. Capa a 2. Vai jogar pra ele? Bora jogar pra esquerda Ah, meu jogo tá botando Por causa da life Dá pra jogar pra golf, limpar a esquerda Vou jogar pro Pedrão de Brasília Eu vou adiantar aqui na ponta Tô com sete e gelo Termina gelo Tô com sete e gelo Tô com dois Tenho dois também Alguém tem granada? Tem, mas vou dropar no meu pé Vou dropar também Vou dropar gelo também Vou pegar gelo aí pra vocês Tô com três de gelo Vou usar o upador da direita Deixa pra mim Tá meando? Joga pro buraco da loud aí Eu vou usar o upador e já joga pra negativa Tô de kelly, eu chego rapidinho Buraco da loud Esse buraco que tem aí no meio, Mabel Tem um fogo Pegar esses que estão aqui Tira essa caixinha aqui só Eita, eu não tenho Toca! Mais um... Bosta? Por que que não tem espaço? Oupador aqui, posso upar? Pode Eu acho que não vou atrás Pode ir, é você ir na trena? Hã? Pode ir na trena, né? Pode, né? Pode, pode, pode Pode ir na trena Eu vou desestavar o bar Eu vou desestavar o bar Tá muito pesado no celular Joga pro morro aí vocês Eu vou atravessar aí Digo, você pode pegar tirolesa E que vida é essa de covete? Eu quero Vou dropar Pode vir no tirolesa ver Tem ninguém Que porra é essa? Ah, tá entendendo? Tô jogando no Frank Vai ser de capa Eita, relaxe Comecei, Draco, relaxe Vem com 10 M8 na casa Termina na casa amarela Termina na casa amarela Cuidado Pula na direita Na direita, na direita Pula antes Calma, cara Cadê? Vou achar uma pedrão Quer ficar o dropzone, né? Pra ver se eu ganhar Eu quero Fica em cima aqui Se elas acharem vocês eu já Consigo utilizar Beleza Eu vou arrasar elas aí Vou marcar 3 Deve uma marca pedrão E uma fica aí atrás Cuida pra não tomar ela do seu lado, Oni Eu vou marcar 3 Entra lá Tá no Harry Potter é direita Vai marcar aí, corre É só pra ver Até quando a Nina Pegar o drop Termina no trailer Parece que eu vou Um time inteiro no trailer Joguei com vocês Tá avançando não Marca a ponte Tá avançando, tá avançando Vem junto aqui, Corv Tô jogando Tô encostando aqui Perguntar negativo da esquerda Eu tô encostado, ou tá? Tô vendo um Deitei uma Deitei uma Da granada 89 nessa aí Raza 55 89 em cima, Tommy Vem, Tami. Vou puxando em vocês aí. Quatro de vocês? É um tiro, é um tiro. Olha aqui, Cole. Pode mais de sete, Cole. Um tiro, uma. Aqui, Cole, com uma peça. Isso, boa. Cadê as bandeirão? Não. Que fácil. É tanta afabação quando vem uma player só que vai. É... Eu vou na lojinha que tá com prazo. Tá, vou rir lá. Vou drapar SBD. Marca lá do Pedrão, Ruma. Marca lá do Pedrão. Eu sou muito bom de vergonha. Quem tem mais gelo? Nossa, eu tenho 17 gelos, eu drapar. Eu tenho dois. Beleza, menina na casinha amarela, na casinha amarela. Tô meando, tô meando todas lá. Tô meando direita. Cês vai jogar nelas? Ô, Nina, eu preciso de gelo. Pode me jogar. Vou drapar, vou drapar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Mas eu também. Tô com dois gelos. Tô com dois gelos. Tô com quatro. Vou drapar aqui, tá? Um, dois, três. Drapar mais três daí, tá? Tá com quantos agora, Nina? Tô com... Oito, eu posso drapar mais, se precisar. Vou drapar pra Cole os dois aqui. Dá pra mais um pra mim. Tô com dois gelos. Dropei dois gelos. Elas passaram pra casa branca, tá? Dá pra gente segurar aqui um pouco, que a safe pode toar. Ah, vou olhar que eu senti. Tem uma vida futsal? Não. Tem um trailer, isso quase toda. Tá avançado? Quer avançar a vida? Não, tá parado. Lá na... Na árvore do trailer. Tá... Tem 20 em duas? Passou pra pedra. Passou pra pedra. Tem uma. Boa. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma negativa da esquerda. N. Marquinha árvore. Tem uma árvore. Matar ela, Cole. Consegue. Não, não. Ela tá dando uma recuada. Tem 17, né? Passou. Tem outra na árvore. Nossa, ela ficou um tiro. Tem uns 180. Tem outra na árvore ainda. Ela queria passar pra loja pra salvar. Tô quebrado esse gelo aqui na esquerda, né? Tô do pixel. Acho que ela não tá na esquerda, não. Tô do pixel. Deixa ela, deixa ela. Boa. Salva aí. Tô marcando aqui. 80 na que passou pro trailer. Vou pegar o pezinho dela. Tô tentando. Ela olhou pra direita, mano. Uhum. Tem pistola alguém? Não. Não. Eu tô com um tonhão. O que é isso? Ah, gente. Tem que jogar bomba. 30 milhão na água. 255. Decapa. 31. Tem pra esquerda. Ixi, faz gelo. Tem lá na direita nas caixinhas. Alguém faz gelo, pelo amor de Deus. Tá mudando. Dá pra matar, menina. Peguei a mana, vai. Deveu outra. 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 Tinha pra esquerda, mano. Não sei aonde, mas tinha. Eu deitei ela. Pra cá, ficou. Deveu ter 37. Deveu uma eliminada. Deveu uma fogueirinha, né? Boa. Dá mais gelo, pode. Eu tô com quatro. Ó, tem mina atirando aqui em cima da casa branca, da direita. Bora jogar pra esquerda, bora jogar pra esquerda. Trocando ela. Elas tão trocando aqui na casa branca. Bora pra esquerda, bora pra esquerda. A gente vai ir pra esquerda e vai limpando. Tô tomando costa. É delas. Não, é da casa amarela. Cheio de drop, ó. Ai, Rambones, eu amo. Tem uma pequenina. Caralho. Tem bala? Não vi, ele deve ter. Tá bom, bora jogar aqui na esquerdinha. Vamos limpar a esquerda, vai subir o menino da esquerda aqui. Ai, mano, joguei minha mira 4x fora. Real. Taca um lancinho nesse último andar, nesse quartinho da esquerda aqui, ó. Menina trocando aqui na SE. É. É, acho que saiu do trailer esse pacu. Peguei uma kill. Fiz isso. Fiz isso. Calma, olha a direita aí. Mais uma esquerda. Mais uma esquerda. 120. Dá valeu. Bora pegar essa skill aqui, trocando. Menina trocando aqui na casa branca. Dois squad, Tami. É, os últimos dois. Bora, joga junto. Não afopa, velho. Nina, tu consegue subir em cima da casa amarela? Do teto. Mataram. Mataram duas. Vou jogar pela esquerda. Ai. Subi. Fala, tem menina dando um gás, hein. Tem menina dando um gás? Que porra é essa? Não separa, não separa. 226 e uma. Deitei uma na casa branca. Vou avançar aqui agora. Tem no quarto da direita. Foi salvar. Fiz a escala ali pra vocês. Não entra real, pessoal. Eu não tenho visão de vocês. Tem duas aqui, ó. Duas aqui dentro. Se entrar, consegue fazer gelo na porta, Tami. Faz gelo na porta ali. Só um tiro. Foi lá no... Dei... Dei um capo a cada vez. Não sei a visão sem entrar. Não sei a visão. Entra aqui. Faz gelo na porta. Pode ficar aqui na parede alto. Encostei. Tá aí, tem uma. Pode jogar pra mim. Tu joga atrás da casa, ó. Esquerda. É a direita da casa. Tem uma direita. 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 Tem mais uma aí. Um tiro. Apontou. Usou fogueira. Aí eu pego pra esquerda. Dentro da casa, ô Nina. 130. 130. Chegou. 130 nela também. Deitei uma. Boa. Deveu. Mais uma caminha. Casa amarela. É a última. É a última. Tá onde, Koltz? Aí embaixo. Tá aqui. Tá aqui na direita. Ai. Joga na direita, Koltz. Vou... Vou lá aqui. Entrou na casa. Vai pegar isso no segundo andar. Porque você tem granada. Pera aí. Enfim. Ela subiu? Uhum. Subiu. Eu acho que não. Desceu. Desceu. Desceu pra mim. Tá embaixo. Botou mina. Botou mina. Por que eu tenho medo? Deu dinheiro comigo. Boa, pô. Boa, pô. Boa. Boa. Boa, pô. Boa, pô. Caralho. 10, 17. A gente morreu primeiro, né? 22? É a primeira. 11. 12 e... 22, esqueci. 18, 22. Nossa. Amassaram. Pra compensar dinheiro só, véi. Pegaram muito. Cala, cala. É da outra 36? Ah, não. Tá dentro do mix na rpx, não. Não tem sala. Mano, a Livy está viciada na rpx, véi. Eu tô vendo. Ela só faz live de rpx. Mano, ela já o dia inteiro rpx, viado. O dia inteiro. E ela só cai com um time ruim, coitada, véi. Nossa senhora. Tá dentro do mix agora. Gente... Ah, já ia falar demais. Ela também tá em live, viu? Olha o time do Vennie, mano. Meu Deus. Já muta. E... Fala. Então, me também. Bota aí. 7. Aqui, ó. Tchau. 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 uma amiga, mas ele queria que a gente trocasse ela. Vamos jogar aquela amiga. Eu não diga. Gente louca. Eu ainda não sei que pode gravar. Caralho. Que porra é essa? Mas também tem um filtro. Mas eu tenho que decorar o vermelho. Olha isso, só minha setinha de burra. Olha isso, só minha setinha de burra. Ai, assim, né? Qual que é a música minha? O que é a música minha? Não dá pra crítica. Eu não tenho que gravar. Meu Deus, alguém calabona da criança. Olha só. Se eu não me enxerguei. Se eu não me enxerguei. Se eu não me enxerguei, se eu não me enxerguei, eu não me enxerguei. Se eu não me enxerguei, eu não me enxerguei. Eu tô dormindo. Deu meia noite, eu acordei com o povo soltar um foguete e o povo gritando. Eu tava abrindo um sítio. Eu tava dormindo. Aí, tropa. Agora que eu acabei de ver você aí, ó. Vamos casar aqui no jogo aqui. Calma aí. Deixa eu casar com esse cara aqui. Deixa eu ver se o Blanc aceita. Casar no jogo, eu tenho um presente de casamento. Ó a Thumb Show, desmuta a Thumb. Deixa eu falar com a Thumb. Já deu gol aí, ô Lari. Vai daí, não. Ô, Audrey. Já deu gol na sua. Tchau. Tá quando aí? Não sei, não. Ô, João. Oi. Me ajuda. Claro. O quê? Olha isso. Normal, né? Tô normal aqui. Vou bugar F11 e minha setinha some. Ó. Sumiu minha setinha, ó. Aí, ó. Se eu não bugar F11, você deixa a tela cheia normal, ó. Ela aparece. Mas tá tentando reiniciar? Hã? Já tentou reiniciar o regulador? Já? Não. Tá então, pode ir. Pode ser uma coisa que dê certo. Mas é que da outra vez não deu, porque eu acho que é porque eu tô em live, entendeu? Tá em live? Uhum. Eita, todo mundo em live. Sim, depois que eu vou jogar meus contatos, eu vou jogar rpx. Eu vou terminar de jogar meus diários aqui, aí eu vou jogar na rpx. Meu Deus, tô jogando mapa abrido. Meu Deus, meu Deus. Tô me destacando muito, tá ligado. Ah, e da outra vez que aconteceu isso, eu tive que fechar a live. Aí você se empenhou. Tá vendo? A setinha não aparece. O cara que mandou mensagem pra mim é perna longa, eu pensei que é de 2010. Não, perna longa. O meu tá piu piu até hoje. Mas ali, naquela época ali ninguém trocava comigo. Era a época do auge da jacabilidade, de John Sim. Aí depois ficou ruim. Ah, me tá nessa ainda. Logo John Sim. Andam me chamando aí, né? Nem de John Sim mais, já chamou eu de Pro Play. Ai, ai. Tá bom que eu sou. Voltou essa tecla velho? Não, ó. Tá vendo? Não tá aparecendo. Deixa eu pensar. Olha, ela tá meio que invisível, tá ligado? Ó, tá vendo? Tô vendo. Parece que o jogo se sobrepõe. Nossa, ela entende dos ingleses. Vai em... Quando soubesse um bagulho. Vai, clica no botão direito na captura de tela e lá vai em propriedades. Captura de tela e propriedades. Tá, fecha aí. Vai no... Vai no emulador. Volta no HUD tipo no Smart. Fecha. Começou salvando. Vê se volta. Eu sou o líder do pack. Não? Não. Mas tem certeza que tá clicando a certa... É F1, clica F1. Não é F1 não? Não é F1 não? Não é F1 não? Não é F1 não? Deu não, né? Aí... Já não sei não. Você se empenhou aí. Vai ter que... Sei lá. Não faço a minha ideia do que pode ser. O que que pode ser? Ó, afilma. Não sei. Da outra vez aconteceu isso também. Porra, só que não faço a minha ideia do que pode ser. Aí agora afilmei tudo. Já sumiu? Uhum. Levou. De tudo agora? Agora voltou. Isso aí. Ó, tá pro seu HUD aí. Agora... Só Deus sabe o que poderá ser. Eu vou ter que... Quer ver? Eu vou encerrar a live e vou abrir de novo. Vai desculpando. O que? Vou encerrar a live. Tá com quanto tempo de live? Não é a hora, eu acho. Tu encerrou e abri de novo? Ah não, sumiu. Tá bugado, velho. Eu vou encerrar a live e reiniciar a live. Meu Deus, o boteco. Para de ficar encarada. Ó, viu? Agora voltou. E daí que toda vez que acontece isso eu tenho que reiniciar a live? Fua. Eu não vou poder ver vocês não. Que milagre é esse? Nada de milagre não, pá. Eu sou focado em fazer live. Isso não é um milagre. Todo dia eu aqui fazendo live. Como? Live pra mim é igual academia. Eu vou todo dia. Isso porque eu nem faço academia. Oi Ana Beatriz. Já vou. Qual é a sensação de que eu tenho que dizer que é a mais... Ô, ô, Larissão. Oi. Joga cem reais no meu pix aqui. Maluco. Tô falando sério, cara. Cara, tu ganhou dois mil ali. Mano, eu acabei de explicar pro cara ali, mano. Eu perdi tudo. Tu ganhou dois mil, não. Para de fofoca. Aí escovou 300, aí pensei pro Moreno e perdeu. Para de fofoca. Ô, por Deus. Meu pior último ano. Tu perde dois mil, cara. Oi? Como que tu perde dois mil? Porque eu ganhei dois mil e apostei três mil e perdi os três mil. Meu Deus. Mas é burro, né? Olha o WhatsApp aí. Tu vai ver. Ele é meu telefone. Vai pegar esse lá velho seu, hein? Ó. Olha aí. Fala se eu não tô... Fala se eu não me empenho, hein? Mano, quem que falta entrar nessa? Mano, que sense você usa? Mano, sense. Ó, vou te falar. A proibida. Quer saber a proibida? Nossa, João. Pelo amor de Deus. Tô duro, Larissão. Puta merda. Só porque tá trabalhando. Tá cheio de dinheiro. Quer falar que... Cheio de dinheiro. Tem seis reais aqui.